É noite, pra você às vezes é o começo de um tormento Envolvido no silêncio, é noite Você vai para o seu leito Você só sente os pensamentos E começa a chorar Fica pensando quando é que vai passar Se a noite é tão longa, não consegue suportar É noite, onde muitas vezes você se sente Mais angustiado Lamentas pela vida do passado Você só sente a solidão Tenta fugir do mundo e se assustar Sua mente fica então confusa Sem saber Você deitado em seu leito Pensando em como se livrar Saiba que o mundo muito falha E a vida que tu levas É caos É noite Para o seu caminho É noite Mas há uma luz no seu caminho Para sair Da solidão É noite É noite Ainda que você ache impossível Mas existe Alguém que te livra dos seus pensamentos E transforma a vida Ainda te dá vida eterna Para você Para você É dia O sol está nascendo E o dia clareando No céu todo azul Veja os verdes campos Como é lindo Para você Para nós Com Jesus Para você Para nós Com Jesus Para você Para nós Com Jesus Amém 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 Amém